But it's too late now I remember you Olá, meu nome é Deusa Oliveira, eu tenho 26 anos Sou empresária e personal trainer Onde eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte E assim, eu vim aqui para o Goiás com uma estratégia Uma oportunidade que eu tive de trazer a educação física De uma maneira diferenciada para a cidade de Anápolis Eu já aprendi muita coisa no Rio Grande do Norte E acabei que quis trazer um conhecimento diferenciado para a cidade E com isso eu vim buscando certos conhecimentos Até chegar à formação de educação física Antes disso, eu fui de família bem humilde E onde a minha família não tinha muita condição financeira De pagar estudos para mim, faculdade Então eu tive que me virar Então, tipo assim, eu pegava a pensão que meu pai me dava E paguei meus estudos na área da enfermagem E através disso eu trouxe, tipo assim, esse conhecimento Eu queria seguir nessa área, na área da medicina Então como eu não tive muita condição, assim, de estudar pesado Para passar na Universidade Federal e tal Então eu acabei optando por enfermagem E aí depois eu fiz uma especialização em cardiologia E urgência e emergência Onde eu estagiei no SAMU, no Rio Grande do Norte Trabalhei um tempo com isso Para poder eu chegar até a educação física Que era o que realmente me fazia bem Porque antes mesmo de eu me formar Eu já conseguia ganhar dinheiro Como educadora física Porque eu era fisiculturista Eu competia, aprendi muita coisa com alguns treinadores A parte da nutrição também eu me interessei bastante Onde eu fui buscar estudos a respeito Para ter o conhecimento que tenho hoje Que eu acho ainda que é muito pouco Porque sempre a gente tem o que aprender Você nunca é melhor do que ninguém E também para crescer você tem que ter pessoas aliadas Para te ajudar, né? Multidisciplinar Então com isso eu me formei em educação física Licenciatura e bacharelado E comecei a estudar após graduação Em medicina do esporte e da atividade física E através disso daí também Estava estudando a parte da nutrição esportiva Então eu uni o meu trabalho a uma coisa só Por exemplo, no momento que você tem um atendimento Com o personal trainer da minha área Você vem até a minha sala particular Passa por uma consulta completa Onde a gente analisa todo o seu caso Na parte nutricional Na parte especializada em atividade física Se for o caso, perdendo os exames Então olhamos todo esse seu lado Para poder te jogar dentro de uma sala de atividade física Seja musculação, aeróbico, lutas Ou qualquer outro tipo de atividade Que venha a ser do seu interesse Então para que você obtenha resultados e qualidade A gente trouxe esse padrão D7 Que são sete segmentos D de Deus e sete de sete segmentos Então eu trouxe essa empresa para Anápolis Trazendo e agregando valores para a educação física real O real resultado Aquele pessoal que fica largado na sala de musculação Tipo, o professor não está nem aí Fica meio para lá Com aquele mesmo treinamento toda a vida Então aí eu criei Um produto chamado Aeroslim D7 Que o Aeroslim é um complexo De treinamento Na verdade é um combo De treinamento complexo Que a gente analisa A complexidade de cada pessoa E traz para ela dentro dessa atividade Uma consultoria nutricional Uma consultoria de treinamento mais especializada Para o caso dela em grupo Então a gente une um pessoal Que está com baixa estima Que está mal Que está muito feliz com o que vê no espelho Então a gente está aqui para trazer saúde em primeiro lugar E através disso Renovação de vida Através da atividade física Então a D7 tem esse compromisso com os clientes Então nossos clientes quando chegam São bem recebidos São recebidos com a estratégia Tanto do Aeroslim Como do personal particular Ou só com nutrição esportiva Ou apenas com o personal isolado Da academia básica Normal mesmo Os professores e instrutores Que estão ali de uma maneira diferenciada A gente não trabalha com fichinha Não somos uma academia robótica Onde você recebe uma ficha e se vira Na verdade a gente está trazendo para vocês Uma agregação de valores Com o seu dinheiro e com a sua saúde Realmente trazendo para você Resultado e te mostrando que esse resultado é possível Trabalhando o seu psicológico Trabalhando a sua mente De uma maneira diferenciada Então é isso que a D7 traz para você Valores e cada vez busco Me especializar e estudar mais Para poder trazer muita coisa boa para vocês Então pessoal Caso vocês venham Querer saber mais sobre o meu trabalho De uma maneira diferenciada Analisando como que funciona o meu Instagram O meu trabalho assim mais detalhado Você pode seguir a minha rede social O arroba coach Underline deusaoliveira O meu nome é com Z Deusa com Z Oliveira Então arroba coach Underline deusaoliveira Você vai ter todo o conhecimento Sobre o meu trabalho E sobre a minha academia também Então acompanha o meu trabalho Um abraço Você pode fazer um trabalho Um abraço Todo o meu trabalho Obrigado.